Hoje eu acordei tão cedo pra te ver Fiz de tudo um pouco pra você notar Me olhar, chamar sua atenção O meu coração nunca vai desistir Mas minha cabeça dizendo que sim Que eu posso te esquecer Mas você foi embora, nada pude fazer Meu Deus, o que faço agora? Será que vou sofrer? Por nunca ter dito a você Menina, me escuta, eu sempre te amei Tão linda, mas nunca, nunca te falei Que o meu coração eu te entreguei Menina, me escuta, eu sempre te amei Tão linda, mas nunca, nunca te falei Hoje eu acordei tão cedo pra te ver Fiz de tudo um pouco pra você notar Me olhar, chamar sua atenção O meu coração nunca vai desistir Mas minha cabeça dizendo que sim Que eu posso te esquecer Mas você foi embora, nada pude fazer Meu Deus, o que faço agora? Será que vou sofrer? Será que vou sofrer? Por nunca ter dito a você Menina, me escuta, eu sempre te amei Tão linda, mas nunca, nunca te falei Que o meu coração eu te entreguei Menina, me escuta, eu sempre te amei Tão linda, mas nunca, nunca te falei Que o meu coração eu te entreguei Tua coração eu te imagino Tchau Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim tão diferente Que você não fica comigo E deixa o meu amor te levar Solidão atrás é o castigo Sem essa de querer complicar O nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge Que não vê O nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Vem cá me deixa Deixa eu te tocar Eu nunca amei Eu nunca amei Longe de mim Eu nunca amei 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 Diferente Eu nunca amei 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 É nunca amei Eu nunca amei Eu nunca amei Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes há melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes há melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes há melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar A porta puxa e a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Meu amor, flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia do estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Eu sou 1% Grupo timidez Travando ao vivo Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia do estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Eu sou 1% Em tocas, estúdio Alô, meu amigo Rafa, aquele abraço Mas como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece 1% do amor que eu te dei Chegou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, quer saber, quer saber, você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece 1% do amor que eu te dei Chegou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Tropo timidez Tropo timidez Eu aby te assistir Eu também na geladeira Então não é um compromisso Espero que hoje Empire